Fala galera, aqui quem tá falando é o Wallace Alves e eu vim trazer uma dica rápida pra vocês aí. Pra quem baixou o Sonic Forces, porque ele tá de graça, pra quem tem a Plus, tem o Super Sonic disponível também, tá? É só baixar. Comigo ele não baixou automaticamente, então por isso que eu tô avisando, porque talvez vocês também não tenham baixado automaticamente quando baixou o jogo, certo? Não fez o pacotão. Baixou a DLC do Shadow, mas não baixou essa DLCzinha gratuita aí do Super Sonic. Aí é só colocar com ele 3 pro lado da missão que você usa o Sonic, vai aparecer o Sonic transformado em Super Sonic, certo? E você tem que ter coletado 50 argolas pra poder se transformar. Olha lá, coloquei o rostinho dele douradinho ali, ó. Dei o OK pra entrar na missão. E aí, a hora que coleta 50 argolas, você usa o Super Sonic. É a diquinha super rápida e vou deixar a gameplay aí pra quem quiser ver o Super Sonic. Tudo de bom pra vocês, boa gameplay e até mais. O que do diabo? A whole army of Death Egg Robots? Oh, no! There are so many of them! Hurry, Sonic! We can keep them in check, but not for long. That'll work! I'll find Shadow and be back in no time! Oh, this many Death Egg Robots? Come on, seriously? I'm not one to complain, but that's a lot, right? Way more than we can reasonably take on! Miss it up! Shadow has been sighted! Apparently, he's traveling above the city at high speed! E aí, oi, oi! O último sítio foi apenas atrás. Cuidado, Sonic. O último sítio foi.